E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, ó, Vilonimo, lançado no Brasil pela Paper Games, do designer Bruno Catala. É um jogo que vai levar ali uns 30 minutinhos e vai de 2 a 5 jogadores. As mecânicas são gerenciamento de mão, apostas e blefe e escalada. É um jogo de climbing. Beijo linda do Remi Nippo. E eu colocaria também o Vaza, porque você tem que se livrar da sua mão ali, né? Pra poder bater e vencer a rodada. Qual é a pegada do jogo? Cada jogador é uma equipe, né? Comanda uma equipe de ciclismo. E o seu objetivo é subir cada montanha, que são cada rodada daquela, com pontuações diferentes, que eu explico lá no bloco 2, fazendo a melhor sequência. Ou de cartas com o mesmo número e cores diferentes, ou com cartas com números diferentes, mas da mesma cor. Eu explico no bloco 2 como é que funciona a pontuação. Você precisa fazer essa combinação pra vencer as rodadas e se livrar das cartas da sua mão. Mas antes de ir pro bloco 2 e falar das regras e dos componentes, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um pão de apoio lá no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos de 10, 20 ou 30 reais, que você já vai estar participando do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e de quatro sorteios todo mês pra quem apoia o do canal. Dois cupons na Tavula Games, uma bolsa da Turnus e um cupom da Gruga 3D. Vem fortalecer a criação de conteúdo do Aftermath via PicPay, a sua grana vai ajudar a gente bastante. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games é essa loja online maneiríssima, onde você vai comprar o seu jogo com segurança, a Márcia vai empolgar com todo o carinho do mundo e despachar pra qualquer lugar do Brasil. A Turnus, que agora tem três bolsas de tamanhos diferentes pra caber sua coleção do tamanho que ela for pra carregar com segurança e tranquilidade nas suas viagens pra onde você quiser. E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gruga 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa e agora tem adesivo pra tacar naquele nipple feio e deixar o nipple bonitão, bacanudo lá, deixar o seu jogo mais bonito ainda, como tirar foto e botar no Instagram. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem namorar o próprio internet. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, parte do bloco do vídeo. Cada jogador vai receber 11 cartas, isso aqui é a sua mão. Você vai pegar isso, vai vir aqui pra sua mão pra você jogar. É essa mão que você tem que se desfazer pra poder ganhar a rodada. Como que funciona o Velo Nino? Ele é um jogo de vasa num método de escalada, né? Você vai ter sempre que botar um valor maior na mesa. Então, por exemplo, na minha primeira jogada, se eu estiver começando, eu posso escolher uma carta só e colocar na mesa. As pessoas têm que colocar uma carta maior do que 6 na vez de cada uma delas. Porém, eu posso fazer uma combinação. E como é que funcionam essas combinações? Pode ser por cores iguais, não importando o número que está nelas, ou com números iguais, não importando a cor. E como é que funciona? Por exemplo, se eu boto aqui esses três sete, cada carta do conjunto vale dez pontos e você soma a isso o menor valor de carta. Na verdade, não existe o menor valor, são sete valores, o valor é o sete, são iguais aqui. Então, você vai ter 37 pontos. Dez pra cada carta e sete do valor das cartas. A outra maneira é você colocar com cores iguais. Aqui eu tenho quatro cartas, é dez pra cada carta, então eu estou fazendo 40 pontos aqui e um pelo menor valor que tem aqui no meu conjunto. Então, seria 41 pontos. Quando eu boto uma carta de lebre, ela tem um poderzinho que é o seguinte, eu posso olhar uma carta pra cada lebre que eu colocar no meu conjunto na mão de outro jogador e trocar com uma carta minha. Então, eu vou pegar uma carta do jogador, olho, se for interessante, eu pego uma carta minha, devolvo pra essa pessoa e venho com a carta dele ou devolvo a carta dele, não tem problema nenhum. Então, se eu boto 41 aqui, o próximo jogador tem que jogar um número maior do que 41 pra continuar rodando aqui a vasa. Se todo mundo passar, você pega essas cartas, joga fora e abre uma nova vasa. O outro tipo de carta é a lebre. A lebre, ela só pode entrar sozinha, tá? São várias cartas de lebre e ela vale um valor altão. Você bota aqui, ela vale 40, aí a regra é mesmo, as pessoas têm que suprir o valor de 40. Tem que botar de 41 pra cima. Quando você se livra da sua mão, você baixou todas as cartas, você vai ganhar um ponto pra cada jogador que ainda tem a carta na mão depois de você. Então, se você estiver jogando em 4 e você foi o primeiro a baixar, sobrou 3 jogadores, você ganha 3 pontos. Isso por quê? Cada partida é jogada em 5 rounds. Tem o bloquinho aqui. Rapaziada, vamos usar o bloquinho. Campanha, usa o bloquinho, tá aqui pra te ajudar. Na primeira rodada vale 1 ponto pra cada um além de você depois que você baixou a carta. Na segunda rodada são 2 pontos e assim vai até a quinta rodada onde você ganha 5 pontos pra cada jogador depois de você. No final de cada rodada dessa, quem fez mais ponto nela ganha a camisa de líder, que é o mais 10 que você pode botar em qualquer combinação sua pra poder potencializar na hora da vasa. No final da quinta entrada, da quinta montanha, quem tiver mais pontos de vitória, vence. Qual é a minha dica pra quem vai jogar o violonimo pela primeira vez? Se liga só. Não gasta a sua melhor combinação de primeira. Segura, vai na moralzinha, vai na tranquilidade, tá? Vai gastando ali uma cartinha, duas cartinhas e tal. Deixa o porradão pra chegar depois. plum, baixa tudo junto. Por quê? Quando você baixa tudo junto, você vai fazer a puxada. Quando você faz a puxada, você pode se livrar das suas cartas ruins já que você está fazendo a puxada. E aí você tem mais chances de esvaziar a sua mão e ganhar aquela rodada, ganhar a pontuação e poder ser a equipe mais rápida. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 7.8. Gostei muito do violonimo. Ele vem pro universo onde tem um monte de jogo de escalada e vaza, aí sendo lançado no mercado e ele está competindo. Por que ele se destaca? Primeiro, porque eu acho ele bonito. Deixa eu tirar o óculos ali porque eu me atrapalho. é do Nuno Catala. Então ele é bonito. As ilustrações dele são iradas. E eu gostei da forma como acontece essa combinação. Você pode usar cartas da mesma cor, mas com números diferentes ou números iguais com cores diferentes. E cada carta vai dando 10 pontos, pegando o menor valor e somando. Eu acho essa parte interessante. Eu acho essa forma de você colocar as cartas na mesa interessante e diferente do que a gente tem já visto aí no mercado. Então por isso que o Violonimo me chamou a atenção. Eu joguei ele antes de saber que a Paper Games ia trazer ele pro Brasil. Já gostei. Joguei ele num vazadeio do Fel em São Paulo, se eu não me engano. Gostei bastante. Achei bem legal e fiquei feliz que ele trouxe. Que a Paper Games trouxe pra cá. A Paper Games sempre manda bem. É versão Pocket com preço justo, com preço bacana ali. Então vale muito a pena você ter na coleção e dar de presente pro seu brother. Até pro seu brother hardcore. Aquele teu brother que gosta de jogar um jogo de umas pesadinhas ele vai curtir o Violonimo também porque ele tem um certo desafio. Então se o jogo é só sucesso, preço bom, diversão e desafio na hora que você for jogar. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link pra você poder comprar o Violonimo e fortalecer o Aftermath. Beleza? Beijão, um forte abraço, tamo junto, até mais.